Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô gravando esse vídeo aqui de uma maneira bem especial, porque eu não costumo fazer esse tipo de vídeo dessa forma. Geralmente eu faço vídeo com roteiro, geralmente eu faço vídeo conversando através do jogo, e eu acho que esse vídeo em especial eu tenho que gravar ele dessa forma, não tô roteirizando esse vídeo, e eu quero falar diretamente pra vocês, porque esse vídeo é muito importante pra todo mundo, e eu sei que talvez não influencie tanto vocês que assistem os criadores, mas é muito importante que vocês espalhem essas notícias, que pessoas saibam disso, porque tem muitas pessoas que estão perdendo tudo aqui no YouTube. Bom, então vamos lá. O que que aconteceu? Recentemente o zangado foi hackeado. Eu não fiz um vídeo falando sobre o zangado na hora, porque eu vi que muitas pessoas já tinham falado, e eu achei que a minha opinião ia ser só mais do mesmo, então eu não quis fazer um vídeo falando sobre isso. Inclusive, muitos dos temas que eu poderia abordar no laboratório, eu acabo não abordando por causa disso, porque eu vejo que todo mundo já falou, e aí eu falo, por que que eu vou fazer mais um vídeo sobre isso? Talvez seja um erro da minha parte, talvez eu devesse falar também, porque isso é uma coisa de trending, né, que é uma coisa que tá em alta, todo mundo vai receber notificação disso do YouTube, porque o YouTube entende que tá tendo uma alta busca por aquele tema, mas geralmente eu evito fazer parte desses trendings dessa forma. Eu falo sobre as coisas que acontecem no LoL, eu foco nisso, mas tem uma coisa que aconteceu que influencia diretamente a comunidade internacional de League of Legends, que é o canal do Cashway. O canal do Cashway foi hackeado agora há pouco. Pra quem não sabe quem é o Cashway, você provavelmente não deve lembrar do nome dele, mas deve já ter visto algum vídeo dele, seja em um react que eu fiz aqui no laboratório, ou um react que o Ken Haruzami fez no canal dele. O Cashway, ele é um criador de conteúdo que já tá na plataforma há mais de 5 anos, ele é tipo o bronzinho criado dos Estados Unidos, sabe? E o Cashway, ele faz vídeos de Wood Division, né, que é a Liga Madeira, lembra desses vídeos? São bem engraçados, são vídeos muito bons. E ele foi hackeado pela máfia russa. Eu sei que pode até parecer meme, parece que não é true, mas é a máfia russa que tá hackeando no canal do YouTube, e foi a máfia russa que hackeou o tio Ramos, e que hackeou também o Rodil. O Rodil, ele recebeu uma proposta no e-mail dele, e ele seguiu essa proposta, geralmente é uma proposta muito bonita, né, e aí esses caras, eles mandam mensagem, falam, olha aqui ó, quer ganhar 10 mil reais aqui pra fazer uma propaganda do meu jogo e tals, e aí você acaba acreditando nisso, clica no bagulho, e quando você vê, você perde o seu canal basicamente. Então é assim que eles agem, e eles trocam o nome do seu canal, colocam uma live stream rodando em 24 horas, e colocam vários bots, né, pra ficar dando visualização pra aquele conteúdo. E qual é o problema disso? O problema é que aquele é fraudulento, se você clicar naquilo, você pode acabar se ferrando, você pode perder cartão de crédito, ou pode estar baixando um vírus também. Então é muito importante que você não engaje com esse tipo de conteúdo, né, de hackers, coisas do tipo, principalmente de canais hackeados, mas eu imagino que todo mundo já saiba disso. E por que que eles estão fazendo isso? Essas empresas que eles estão utilizando, o nome, né, que no caso eles usaram bastante da Ripple, essa é uma empresa que fala sobre criptocorrência. Então, no caso, eles utilizam esses hackers pra colocar a imagem da empresa em xeque, entendeu? Então eles hackeiam milhares de canais do YouTube pra colocar essas lives fraudulentas com o nome daquela empresa, pra que aquela empresa perca credibilidade, perca valor, entendeu? Então, a empresa em si, ela existe, a empresa em si, ela é certa, a empresa em si, ela faz as coisas, só que eles fazem isso pra migrar, acabar, minar a credibilidade daquela empresa, entendeu? Então os hackers, eles utilizam os canais do YouTube de criadores normais, seja eu, seja o Tio Ramos, seja o outro castelo, né, e aí eles utilizam esses canais pra ficar fazendo isso, infelizmente, né? E como funciona? Bom, basicamente o YouTube, ele tem uma falha, eu vou te chamar de falha, porque pra mim não tem como, que é o seguinte, você tem um botão no YouTube que você pode passar o seu canal pra outra conta, e o que que os hackers fazem? Eles pegam, né, conversam com você através do e-mail, e aí você pensa, beleza, vou fazer então essa propaganda, aí o cara te manda o jogo pra você jogar ou fazer um vídeo sobre, e quando você clica, aí ele tem acesso ao seu navegador, e nisso que ele tem acesso ao seu navegador, ele passa o seu canal pra outra conta do YouTube, e nessa outra conta do YouTube, ele começa a fazer essas coisas fraudulentes, então é a mesma coisa que você literalmente acordar, chegar aqui, e você tem a sua conta do YouTube, você tem a sua senha, você tem todas as coisas vinculadas a ela, só que você não consegue acessar o seu canal, porque ele não existe mais, ele foi passado pra uma segunda conta, né? Foi isso que aconteceu com o Tio Ramos, lembra que o Tio Ramos foi hackeado dessa forma? O Tio Ramos não recebeu nenhuma propaganda, ele tava vendo anime, num site de anime pirata, e ele acabou clicando em alguma coisa aleatória, e nisso baixou um negócio que deu acesso ao navegador dele para um hacker lá dos Estados Unidos, e aí esse hacker, ele conseguiu, ou talvez estivesse usando VPN, nem fosse dos Estados Unidos, né? Então é mais ou menos isso que tá acontecendo na plataforma, e é muito importante, né, que os criadores saibam que isso tá acontecendo, porque, no caso do Zangado, por exemplo, já foi falado tantas vezes, né, então acho que, como pode o Zangado não ter visto, ou não ter pensado que poderia ter uma oferta fraudulenta, né? Eu sei que é complicado falar isso, porque a gente joga a culpa na pessoa que tá sendo enganada, e não é certo isso, é a mesma coisa que você sair na rua com o seu celular pra jogar Pokémon GO, e você resolveu simplesmente ir até a esquina de casa, e você foi roubado, você foi parado e roubado, aí vão te culpar por você ter sido roubado, quando, na verdade, a culpa não é sua, a culpa é do sistema, né? Você tem que se proteger o máximo possível de todos esses sistemas, porque eles dão essa brecha. A culpa, a grande culpa disso tudo tá acontecendo é do YouTube, que deixa aberto essa coisa, pra você ser, passar o seu canal pra outra pessoa do dia pra noite, entendeu? Então, é isso que tá acontecendo com os canais, é isso que aconteceu com o Tio Ramos, com o Rodil, e que, infelizmente, vai acontecer com muitos outros criadores de conteúdo, infelizmente, né? E, bom, o problema disso tudo é que a gente trabalha com o YouTube, eu trabalho 100% com o YouTube, não tenho outro trabalho, então, pra mim, é o YouTube, e pronto, se o YouTube acabar, amanhã eu não tenho como pagar o Vidoto, por exemplo, que é o editor do canal do laboratório, não tenho como pagar as minhas contas, e aí, como vai fazer? Não tenho como pagar meus impostos, é GGWP. Então, eu necessito estar aqui todos os dias, necessito fazer vídeos pra vocês, é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, inclusive, eu amo fazer isso aqui, imagina, do dia pra noite, eu não posso mais fazer, né? E você, às vezes, fica uma semana ou duas semanas pra você recuperar o canal. No caso do Tio Ramos, a gente teve muita sorte, muita sorte mesmo, porque, no caso dele especificamente, o hacker que entrou no PC dele, ele deixou vestígios, né? Então, no caso, o YouTube conseguiu reverter muito rapidamente isso. Mas, em caso de engenharia social, que é esses que o cara literalmente faz você dar o comando, saca? Ele fala, Não, relaxa, eu vou fazer aqui uma propaganda com você, eu vou te pagar 10 mil reais, só que você fazer tudo isso aqui, e aí você acaba passando o canal pra ele, entendeu? Não é isso aí. Então, nesse caso de engenharia social, é muito mais difícil você conseguir reverter. E esse negócio de engenharia social, cara, a gente tá andando e pisando em ovos, sabe por quê? Porque tem network, a BBTV, por exemplo, tem gente se passando pela network pra pegar e roubar canal, entendeu? Então, não é só uma propaganda, o cara vem e fala, quer fazer parte da minha network, não sei o quê, te ofereço não sei o quê, vai pra evento, coisa do tipo, aí você fala, cara, parece uma boa ideia, então eu vou, clico lá e perco o meu canal, entendeu? Então, tem gente que tá até colocando número de telefone, saca? Pra você entrar com saque de telefone, mas na verdade aquele saque é falso, então é um bagulho que tá evoluindo bastante, entendeu? Por isso que eu já, nesse nível que eu tô, eu não faço propaganda, saca? Tipo, de canal nenhum, porque eu recebo 10 ou 20 propagandas, assim, dessas fraudulentas, e eu fico com medo. Recentemente eu fiz propaganda do War Spear, aqui no canal, e o War Spear, eu vi que ele era 100%, eu vi que era da Level Up Games, inclusive eu escolhi essa propaganda especificamente, porque eu confio na Level Up Games, eu confio na agência que tava trabalhando, conversei com a pessoa no WhatsApp, poderia muito bem sim, engenharia social, ter me enganado, ter roubado o meu canal, entendeu? Mas eu confiei 100%, e no final das contas deu certo. E isso é uma coisa que acaba afetando, né? Nossa monetização aqui, porque a monetização do YouTube já é muito baixa, é a única forma que a gente tem de conseguir um dinheiro a mais é fazendo isso, né? Fazendo propaganda, divulgando coisas no nosso canal, e a gente de certa forma tem essa plataforma aqui pra isso, né? Pra comercializar. Porque faz parte do nosso trabalho como influenciador, e a gente tá nessa situação. Eu, por exemplo, eu nem entro mais no meu e-mail, pra falar a verdade. Tipo, eu entro raramente, eu vejo algumas mensagens desaunitas, e eu gosto muito de ver as mensagens, não respondo, porque são muitas, né? Mas eu sempre leio, eu sempre tenho o maior carinho pelas coisas que vocês mandam pra mim, eu vejo tudo, e às vezes é uma mensagem importante, aí eu respondo, tipo, alguém que tá passando mal, passando por uma situação complicada, eu respondo essas pessoas, mas no geral, tipo, eu tento evitar ver o meu e-mail, porque eu vejo lá, tipo, antigamente era toda hora, né? Compre aqui o meu curso, não sei o que, era 10 e-mails desse por ano, aliás, por ano, por dia. Tô até me embolotando aqui. Agora não, agora são 10 e-mails de coisas fraudulentas, ó, quer anunciar aqui o meu jogo, não sei o que, e você vai lá e perde o canal. E são propostas que às vezes, né, cresce o olho, chega o cara e fala pra você, ô, pô, você quer ganhar 5 mil reais pra fazer uma propaganda? Aí você pensa, caraca, 5 mil reais é o que eu ganhei num mês, então, eu posso fazer em um vídeo 5 mil reais e ficar o resto do mês de boas? Aí você acaba caindo, entendeu? Então, é complicado. E é aquilo, essa é uma falha que tá dentro do próprio YouTube, entendeu? Que estão explorando. E até agora, nada foi feito em parte do YouTube pra resolver esse problema. Isso é uma parte muito triste da plataforma, porque a gente vê que isso tá acontecendo, que isso tá ferrando com muitas pessoas, não tá ferrando só com o criador, tá ferrando com a própria plataforma, tá ferrando com os anunciantes, tá ferrando também com essas empresas, né, que eles estão tentando minar cada vez mais a credibilidade. E, bom, virou um marketplace, né? Inclusive, teve o outro castelo, se eu não me engano, foi o outro castelo que foi hackeado dessa forma, que ele entrou lá no marketplace, tinha vários canais sendo vendidos, né? E ele podia comprar de volta o canal dele. Sabe, sinceramente, às vezes vale a pena você comprar de volta, sabe por quê? Se for pra você ficar um mês ou até duas, três semanas sem ter o seu canal, sem estar monetizando, sem estar fazendo vídeo, sem estar trabalhando, é melhor você pegar e simplesmente ir lá e pagar 500 mil reais que os caras estiverem vendendo pra você ter de volta, pra você poder trabalhar de volta. Porque é um... O YouTube funciona assim, você trabalha esse mês, você vai receber no mês que vem. Então, se você não trabalhar em dezembro, você não vai receber em janeiro. Então, você recebe esse mês do que você recebeu no mês passado. E dependendo de quando o seu canal foi hackeado, por exemplo, de um mês pro outro, tipo, sei lá, do final do mês de dezembro pra janeiro, aí voltou só na metade de janeiro, significa que você vai ficar praticamente dois meses sem receber. Porque você não ganhou metade do mês de dezembro e metade do mês de janeiro. Então, isso ferra muito. Porque pode parecer simples, já, simples, vai ser só... Você vai perder um mês de qualquer forma, só que vai dividir essa perda. Não funciona assim no YouTube porque tem meses que a monetização é maior, meses que é menor. Se você fica sem postar vídeo, você perde relevância. E, nesse caso específico, tipo, pensa no Zangado. O Zangado tem 4 milhões de inscritos, alguma coisa assim. E aí, as pessoas vão desinscrevendo do canal. Essas pessoas, elas não vão voltar. O YouTube não vai fazer uma atualização pra voltar. Então, tudo que for feito durante o canal, strikes, vai ser mantido. Às vezes, os strikes saem, às vezes, eles ficam. Então, isso influencia diretamente no que vai acontecer depois. Então, pensa no Rodil. O Rodil perdeu uns 10 mil inscritos. Então, a gente, aqui no League of Legends, nichado do jeito que ele é, é difícil conseguir inscrito. É difícil você conquistar novos públicos porque o seu público já tá minando. O League of Legends é um jogo de 11 anos já que tá acabando. Entendeu? Então, cada vez o League of Legends fica menor. E isso, a gente reflete no nosso canal, no geral. E aí, você tá lá sofrendo o ano inteiro pra conseguir, sei lá, 5 mil inscritos e você perdeu 10 mil em um mês porque alguém hackeou você, saca isso, não vai voltar. Você sente como se você tivesse perdido, saca, 2 anos da sua vida de trabalho porque isso aconteceu. Por sorte, no caso do Tio Ramos, durou só 3 dias, né? Foi o mais rápido. Inclusive, o cara do YouTube comentou com a gente que foi mais rápido de resolver a resolução desse tipo de coisa porque já, como eu disse, o hacker deixou vestígios, mas tem outros casos que, tipo, demora muito, demora 3, 4 semanas, às vezes demora meses pra voltar. Enquanto isso tá acontecendo, tá lá. O cara, tá utilizando o canal. Então, a gente perdeu agora, né? Um dos melhores canais, na minha opinião, um dos melhores mesmo porque eu seguia esse canal, assistia todos os vídeos dele que é o canal do Cashway. Aí, infelizmente, né? A gente perder essa pessoa, sim. Eu espero que eles restabeleçam o canal dele o mais rápido possível que nem restabelecer do Bronzeville que quando aconteceu, né? E eu espero que eles devolvam esse público e que as pessoas, elas passem essas ideias adiante, que elas fiquem mais atentas pra essas coisas que estão acontecendo na nossa plataforma pra que a gente tenha um ambiente mais seguro, sabe? Que o YouTube, ele mude isso e que as pessoas entendam que isso acontece por causa de pessoas que estão querendo derreter a credibilidade de outras pessoas, né? Então, que a gente entenda melhor essa situação, que a gente se proteja disso tudo, que a gente pense duas, três vezes antes de clicar em algo. Isso não vale só pra mim como criador, mas pra você também, como público. porque como você sabe, né? Tem muitos canais que são raqueados e colocam coisas falsas aí, fraudulentas, tem lives que são fraudulentas, vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês estão fazendo, vocês têm que pensar duas, três vezes, é importante. Duvida, duvida de tudo, cara. Você quer duvidar do laboratório, duvida do laboratório, duvida do que você quiser. É importante você se proteger, porque nesse mundo é assim, ou você está sendo predado o tempo inteiro, estão sempre querendo te pegar. Então é isso, claro. agradeço você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.